Olá pessoal, bom pessoal, tenho antes uma coisa só para falar para vocês assim, que assim, foi bom, mas para fazer eu completar mesmo o Xbox 360 e deixar nada para trás, eu peguei aqui para a gente, fiz uma escolha assim dos melhores demos, assim ao meu ver, lógico, que aqui são 100 demos, só que vai demorar uma eternidade, ou seja, eu peguei esse aqui, peguei esse jogo, peguei esse, 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 peguei os jogos mais assim atuais, e vamos jogar, peguei em torno dos 100, escolhi 30 demos, a maioria deles bons, peguei acho que uns 4 de Kinect, né, inclusive o Star Wars, que pelo visto ainda estava baixando, bom, tem aqui um download ativo, vocês podem ver, são jogos de 1 giga, 1 giga um pouquinho, ainda tem um pouco aqui, agora deve estar aqui uns 20, uns 28, vou ter para baixar isso tudo hoje, ou seja, fazer uma parte hoje, e depois com o Farfá baixando, vou apresentando. Bom, ok pessoal, nesse jogo aqui, ele é do ano de 2000, e esse aqui é um dos primeiros, assim, que começou a sair de graça, bem, esse aqui é antigo, esse aqui é o, esse aqui é o, esse aqui eu consegui ali, antes, é esse aqui de 2013, é bem, lá atrás, esse aqui é bem, bem antigo, esse aqui é da época que o, que o, que o Xbox One nem existia, botar na nuvem, porque a nuvem não me incomoda, não tira o meu espaço do Xbox, ou seja, não me incomoda em nada, deixando a nuvem, não perco o espaço, mesmo que seja megas, 5 megas, prefiro deixar lá, que fica até mais organizado aqui, e como eu tenho um gold, assim, constante, até o senador de 20x por meio, por mais cara que seja, ela acaba tendo aqui, ela tem uma certa comodidade, tipo, foda-se, tá bom. Opa, adoro os jogos trigo 1, claro, fica mais rápido, um vídeo, a história é de zumbi, igual ao outro, só que isso aqui é um pouco, mais exagerada, é um pouco mais fictícia, mas também é bom. Ok, sem filme, sem filme, já estamos nos 3 minutos de vídeo. É, aí sim. Ai, caralho. Aí sim, ó. Não entendi muita história não, mano, porque isso aqui também tem até as fases, eu preferi fazer isso aqui que é mais divertido. 2 motosservas, 2 motosservas, 1 moto, soportando os zumbis. Interessante, ó, a tecnologia. Ah, não, cai para o segundo. Ah, cai para o terceiro. Ah, sacanagem. Vamos ver o que mais tem. Ah, não, acho que eu peguei a missão. É que também tem essa parte na live, então pode fazer isso. Tá regando. Um pouco esporte. Ok. Show. Show. Tenta fazer um pouco mais braga que eu não preciso. Os vídeos são bons, que o jogo vai carregando por trailer do filme, mas como eu to apertando o status e não to dando chance pro filme, ele acaba tendo carregado. Isso é mais processador, mas ok. Os zumbis invadiram ali, ai que começa. Ah, foguei. Também na porradinha, não gosto de você. Só na porrada, sacanagem, cara. Ah não, esse pelo menos tem mapa, mano. Desculpa, hein. Desculpa, sem querer. Ah, não. Ó. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Ah, eu peguei uma guitarra e o cara ainda quer me atacar. Eu ainda meti uma guitarra no cara. Ah, não, 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 não. Eu peguei um cabide, estou meio perdido. Ah. Ah, lembra? Eu gosto da guitarra, mano. Não, não. Eu quero de novo, quero de novo. Ah, fudeu. Pô, o problema é que larga a guitarra, mano. Aí não tem como, olha a turma que está aí. Fudeu, como é que faz? É, gostava frio o café. Oh, meu Deus, eu ataquei uma bolsa nele. Acho que eu matei. Viadagem do caralho. Uma rosquinha. Porra, não tem que ter alguma coisa ruim disso aqui, né? Preciso de garante cadernos. Só que parece ser o celular. Ah, acho que a cadeira vai servir aí. É, a mesa é demais, né? Ah, não, 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 não. Sai da frente. Ah, achei. Ah, não. De boa, cara, eu não acredito. Está aqui uma rosquinha no cara. Uma rosquinha. Uma rosquinha do Homer. Não. Não. Tá, pessoal. Para não ficar um vídeo muito grande e cheio de rosquinhas voadoras, vamos então terminar por aqui. Ok, pessoal. O jogo é esse. E até o próximo vídeo, né? Temos que poupar um pouco de tempo. Ah, que legal. Parece que o jogo tem continuidade depois que o cara morre. É mesmo tipo assim, morra, cara. Morra que só a gente passa de fase. Nesse o cara não pode chegar no final e falar, ó, eu passei o jogo inteiro e não morri. Esse cara tem que falar, eu morri, mas passei, mas cabe o jogo porque o jogo mandou. É, acho que tinha que morrer mesmo, não tinha jeito. Que coisa, cara. Já tem tanto tempo que eu não jogo isso que esqueci. Ah, que legal. Ok, o jogo conseguiu mais um tempo de vídeo. Mas como que ele tá ficando vendo os vídeos, senão vai ficar muito extenso isso, cara. Ok, ok, ok. Show. Ah, que merda. Achei que era uma conquista. Não, é só o download que foi interrompido, ele é rapidinho. É, dono de demo. Ó. Acho que o machado dessa vez funciona, hein. É, acho que o machado vai ficar maneiro dessa vez, né. Show, show, show. O machado é maneiro. 4,8,7,8. Tá. Cheiro de ar, não por aquilo, tá bom. Ok, vambora. Bom galera Mas agora é sério O vídeo já tá chegando aqui na margem dos 11 minutos Já deve tá um vídeo de mais de 200 MB Esse vai ter que converter naquele programa que eu presentei pra vocês Outro dia Pena que não deu muito certo, mas normalmente dá Bom pessoal Falou e até o próximo vídeo Tchau